Oi, lindonas, tudo certinho? Espero que sim. Então, hoje eu estou aqui com uma diquinha de presente de fim de ano pra vocês, tá? Muita gente tá me perguntando, Lini, o que que eu dou de fim de ano? Me dá uma dica, não sei o que. Então, hoje eu vim com dica pra vocês, tá? É uma dica, assim, chave de ouro, tá? Porque é uma coisa linda, cabe no bolso de todo mundo e todo mundo usa, certo? Então, meninas, eu vim mostrar pra vocês essas coisas lindas que eu já divulguei no Face, tá? Quem me acompanha nas redes sociais, que é a Lini Boni, olha que linda essas havaianas, minha gente! Ai, eu tô apaixonada por elas! Olha que coisa linda essa branca, tá? Primeiro eu vou colocar o mel na boca de vocês e depois a gente fala. Olha que linda, gente, esse trabalho que a Natasha faz. Olha que coisa linda, tá? Aqui na sola também, ó, ela coloca as pedras. Gente, olha, vê se não é lindo esse presente pra você dar de quem vai passar em Reveão na praia, você que vai passar numa chácara ou até mesmo em casa, né? As donas de casa, de plantão, como eu, que a gente fica cozinhando, faz isso, faz aquilo pra ser uma ceia bonita pra família, passar o Reveão com a família, nada mais, né? Do que ficar confortável em casa, né, minha gente? Então, elas são lindas, super chique, tá? Elas são legítimas, tá, minha gente? Ela faz de todos os tamanhos. É só você entrar em contato no Facebook dela, que ela vai fazer, passar a cotação pra vocês. Tem havaianas a partir de 40 reais, tá, minha gente? Então, olha que linda essa pink. Tá, minha gente? Então, o prazo de entrega, eu tô pegando aqui na minha colinha, é de 5 a 10 dias, então, dá tempo ainda de você dar de presente, tá? A pink é esse trabalho aqui, lindo e maravilhoso, chama macramê. Olha que coisa mais linda, tá? Todo esse trabalho lindo e maravilhoso. E aqui, gente, ela colocou pedras, ó, certo? Que coisa mais linda esse trabalho da Natasha, né? Lindo. E os materiais que ela usa, tá? É de primeira qualidade, é tudo de primeira. Então, você não vai se arrepender de comprar uma havaiana com ela, tá? Então, minha gente, essa é a minha opção de Natal. Eu já ganhei as minhas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar o Facebook da loja aqui pra vocês. É só vocês entrarem em contato com a loja, pedir um orçamento, falar o jeitinho que vocês querem as suas havaianas, tá? Porque ela é super atenciosa, o nome dela é Natasha. Então, é isso. Adicionei ela no Facebook. Curte a fanpage da loja também, pra ficar por dentro de todas as novidades. Tudo que ela vai lançar sobre as havaianas, linda. com esse trabalho maravilhoso que ela faz. Tem que ter dom, né, minha gente? Porque, assim como a gente tem dom pra maquiagem, ela tem dom pro artesanato, pra tá criando, tem as ideias, é tudo de bom. Então, o Facebook da loja é Certo, minha gente? Então, é isso, mas eu vou deixar o link aqui abaixo. Então, Natasha, eu quero agradecer pelas havaianas lindas que você me mandou de presente. Eu fiquei assim, ó, com a boca aberta. Já indiquei sua loja pra muita gente. No Facebook também, eu tô sempre colocando lá o link da loja. Então, se você me acompanha no Facebook, já viu as havaianas, o trabalho lindo, né, Natasha? Certo, minha gente? Então, corre lá rapidinho, que ainda dá tempo de você dar o seu presente de final de ano. Certo? E a pessoa vai amar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.